E o carnaval tá batendo aí na porta, né? Já começa no próximo fim de semana. E há quem prefira fugir da Muvuc, reunir família e amigos em lugares mais tranquilos. Na região, ranchos e áreas de lazer são os principais destinos para quem quer fugir da folia. E tem muita gente lucrando com isso. Carnaval não é apenas sinônimo de diversão e descanso. Para muita gente, também representa lucro. Segundo o Ministério do Turismo, a festa mais popular do país deve injetar 11 bilhões de reais na economia brasileira. E aqui na região noroeste paulista, quem mais comemora são mesmo os donos de ranchos e de áreas de lazer. É que mesmo em tempos de crise, praticamente não há mais locais disponíveis para alugar. Esta casa, nas margens do rio Dietê, pertence à família da Júlia. O local pode acomodar mais de 20 pessoas e já está reservado para o carnaval desde o ano passado. Há dois meses atrás, o pessoal já veio, já saiu do ano novo, já procurando mais festa para o carnaval. E o pessoal já está procurando todo o tempo. Até o meu esposo, né? Tem contato com alguns outros ranchos, a gente indica. A gente já, assim, facilita o pagamento, pois o preço também não é igual ao de áreas normais. E o movimento por aqui já começou. Marco trouxe a família para passar o final de semana. A paz é total e também porque nós ficamos mais unidos na família, a gente consegue unir mais, a gente consegue conviver, conversar. Então, é mais vantajoso a gente estar com a família, eu acredito, mais do que, inclusive, do que numa praia. Aqui o rancho é muito bom e nós estamos aproveitando o final de semana. Atrativos não faltam. Não faltam aqui pescaria, tem brinquedos, tem a piscina, então tem muita coisa aqui para a gente se divertir. E dentro da cidade, opções também não faltam. A cada ano, cresce o número de áreas de lazer aqui em Aracatuba. Só essa já reservou espaço para dois grupos durante o carnaval. Se não tem rio, tem piscina. E a diversão é garantida. O pessoal procura muito, né? Quando já começa o ano, o pessoal já quer alocar, já quer participar. Vão ser dois grupos, mas se dependesse, viria mais? Viria mais, muito mais. Edson já garantiu o carnaval dele aqui, ao lado da família e de um grupo de amigos da igreja. A alegria não vai faltar. Durante o dia, são várias atividades, então eu aconselho as pessoas a não perder essa oportunidade. Já são vários anos que eu estou fazendo esse tipo de locação e comporta várias famílias, com certeza, sem medo nenhum. Carnaval alegre, garantido. Sim, sim. Pode vir para cá que é garantido.